Dor de garganta. Tenha um alívio duradouro com remédios naturais eficazes. Existem alguns remédios totalmente naturais que podem ser usados para aliviar a dor de garganta recorrente, como gargarejo com limão, chá de gengibre ou chá de barbatimão, que possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas, ajudando a diminuir a inflamação, irritação e a dor de garganta. Além disso, o mel é um remédio comum para a dor de garganta, pois ajuda a acelerar a cicatrização. Um estudo descobriu que ele é mais eficaz quando consumido à noite. Você pode misturar o mel no chá de camomila, que também tem forte ação anti-inflamatória e adstringente. Outros remédios naturais são a vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e a raiz de alcaçuz, que tem propriedades antivirais e anti-inflamatórias. No entanto, se a dor de garganta não melhorar com o uso dos remédios naturais ou estar acompanhada por febre ou outros sintomas, é recomendado consultar o médico para que seja avaliada a necessidade de iniciar o tratamento com medicamentos. Se esse vídeo te ajudou, comente e me segue para mais.